Ok, nós estamos aqui para o Top 20. Não sei. Nós acabamos de dar o baço para ir onde ir ao Bolívar. Então, nós estamos aqui com o mexicano, porque nós ainda estamos discutindo o nosso trabalho. Você está grino aos outros mexicanos, mas, no final, nós quisermos? O mexicano não é grino aos outros. Eu sou uma minagem estimada. O Top 20 estimada. Então, grino aos outros. Não é grino aos outros. Nós temos que ir ao top 20. a nossa vida é a vida. Algo é a vida. Não é, não é. Não é. Não é grano aos outros? É o tipo? Mas, nós temos que ir ao Top 20, para o Abo. Então, a gente vai ao topo, o nosso perfil número 7. Abo. Esperamos, espera. Ame, que vai ficar com o chico para comer. Vamos, chico para comer. Depois vamos até aqui. Ame, não é cheque, não? Ame, tem nachos, Chips, pei rips, tanderloin. Mexicadinho, fish, ribeye, quets menu, chicken, salad bar. Bom, aqui não tem muita coisa, mas não come. Se você tem vegetais, tem salad bar. Se você não come carne, tem chicken. Lága não segue. Food is life, life is food. Ando amique, food. Mas bom, mexicano me tipa a boca a boca. Órale, mija, vamos sentarnos, no? Ai, ai, ai! Vamos senta a pessoa, não começa a cansar, não é o que a gente... Promete nos beijos senta a pessoa que tem algo pendente. Festa número 7. Blank space de Taylor Swift. Enjoy. Enjoy. Vamos senta a pessoa, não tem que ficar cansar, mas é ok. Não morro muito, mas é ok. Bang. Oh, meu Deus. Vamos lá. Bom, hein! Tudo bem, bom! Arrucados, lava,特 tellingência.